Música O tambaqui é a espécie de peixe mais criada no Brasil. Para evitar perdas na produção e reduzir os custos para a piscicultura, pesquisas tentam melhorar a saúde dos peixes através da alimentação e nutrição. É o que vamos ver no quadro Janela Rural. Música A piscicultura se tornou uma importante atividade econômica na região norte, gerando alimento para a população. Porém, com a intensificação da produção, os piscicultores estão enfrentando problemas com a saúde dos peixes. E além disso, também enfrentam problemas com o alto custo da ração. O produtor Ednei Marques comenta sobre as principais preocupações que afetam atualmente a piscicultura no Amazonas. São duas coisas. A ração, que tem aumentado demais, e isso dá em torno de 70%. E agora a cantocefala, que está sendo muito difícil da gente combater ela. O peixe demora mais a crescer e não está dando o resultado que a gente esperava. A gente está esperançoso aí da ajuda da Embrapa, que elas estão fazendo pesquisa, inclusive aqui na fazenda. E aí a gente está esperançoso nisso aí, que tudo dê certo, que eles achem logo a solução. Para encontrar a solução que o senhor Ednei e outros piscicultores esperam, A Embrapa está realizando pesquisas para resolver problemas com a sanidade dos peixes e, assim, evitar perdas na produção de tambaqui. Tem dois parasitas que vêm acarretando alguns danos na produção. É o monogênea, que é um aumento de brânquias. O outro parasita é o acantocefalo. Esse parasita fica no intestino e dificulta a absorção dos nutrientes. Então o peixe começa a perder peso e apresenta alguns sinais clínicos de deficiência nutricional também. Diante desses problemas, a Embrapa Amazônia Ocidental está desenvolvendo estudos para tornar a produção da piscicultura mais sustentável. E uma das linhas de pesquisa alia a nutrição com a sanidade dos peixes. Um caminho encontrado foi buscar ingredientes não convencionais que possam reduzir custos no sistema de produção, agregar valor nutricional, contribuir na sanidade e no bom desempenho zootécnico dos peixes na piscicultura. Em uma das pesquisas em andamento, liderada pela pesquisadora Sheila Boijink, se comprovou que resíduos da bananeira usados na ração podem melhorar a saúde dos peixes. O que motivou essa pesquisa foi que esses resíduos, em sua composição, eles têm o tanino, que ele tem propriedades anti-eumínticas. Então esses resíduos, eles são utilizados em outras produções animais, como suplemento e também para a questão do controle de eumintos. Outro fator importante é que a bananeicultura tem muitos desse resíduo. É feito desbaste e até então ele é utilizado só como adubo. Então a gente está dando outra finalidade. Outra questão é que a disponibilidade desse produto nós teremos ao ano todo. Não terá problema com sazonalidade. Vale lembrar que o resíduo não é usado diretamente na alimentação do peixe. A pesquisadora explica como os resíduos foram processados e inseridos na ração. Os resíduos utilizados foram a folha, o engasso e o coração. Esse material então foi picado e levado à estufa e depois foi feito a moagem para fazer o farelo para a inclusão nas rações. Foram utilizadas seis níveis de inclusão nessas rações, tanto da folha, quanto do engasso, quanto do coração. O resultado dessa pesquisa então mostrou que para o desempenho pode ser incluído até 20% do coração e da folha. E para o controle de monogênea, a melhor concentração foi 50% do farelo de coração. Esses resultados representam ganho para os piscicultores, que poderão economizar em medicamentos para o controle do parasito monogênea. E por ser uma solução natural, o resultado, além de ser bom para a pesquicultura, também traz benefício ao meio ambiente. Já imaginou comer um tambaqui que, além de saboroso, é mais rico em ômega 3? A ração obtida através da pesquisa visa justamente agregar mais valor nutricional a essa espécie de peixe. Os pesquisadores também estudaram ingredientes de rações que podem reduzir os custos na piscicultura. Você conhece essa planta? Ela é nativa da Amazônia, tem propriedades benéficas para a saúde humana e quem a apresenta é o pesquisador da Embrapa, que realiza estudos agronômicos com essa planta. Essa espécie é a Plucanésia volubilis, é uma espécie da família Euforbiace. Essa planta tem esse fruto aqui, que contém dentro essas sementes. Essas sementes são ricas em ácidos graxos, tipo 3, 6 e 9, que geralmente são encontrados em peixes de água fria. É uma espécie amazônica que ocorre na Amazônia peruana e na Amazônia brasileira. Ela já é cultivada no Peru, mas também está sendo cultivada aqui no Brasil. Inclusive, já também tem relatos na literatura do cultivo dessa espécie na China. E a Embrapa vem trabalhando com essa espécie, junto com a Universidade Federal do Amazonas, na parte de avaliação de acessos, ou seja, são materiais que foram introduzidos nessas duas instituições. Nós estamos fazendo trabalhos de produção agrícola, assim como também trabalhos de melhoramento. Além da pesquisa agronômica, a planta está sendo estudada como ingrediente na nutrição de peixes de piscicultura. Uma das formas para agregar valor nutricional e econômico ao tambaqui, surgiu a ideia de se utilizar a Satya Inti. As rações experimentais, tanto com o uso do farelo de sementes, farelo de folhas e da torta residual de extração do óleo de Satya Inti, foram fornecidas aos juvenis de tambaqui de aproximadamente 5, 10 gramas durante 60 dias no laboratório de experimental aqui da Embrapa Amazônia Incidental. Nós avaliamos o desempenho zootécnico, avaliando o nível de inclusão desses produtos, de 0% até 50%, e também avaliamos a incorporação, que seria o carro-chefe da nossa pesquisa, para verificar se o uso dessa planta e com as suas propriedades potenciais, se elas poderiam ser incorporadas na musculatura do tambaqui. Os principais resultados da presente pesquisa foram que, para o desempenho zootécnico, o uso do farelo de semente e da folha, eles propiciaram um bom resultado até o nível de 10% de inclusão. E o mais interessante foi os resultados que nós obtivemos com a torta residual, ou seja, com 40% de inclusão dessa torta, nós conseguimos alimentar esses animais e eles ganharam peso, não tiveram prejuízo no crescimento. E, além disso, para responder ao maior questionamento se houve ou não uma incorporação dos ácidos graxos, principalmente ômega 3, na musculatura da espécie, a torta residual de extração foi um ingrediente potencial e bastante interessante. Nós conseguimos comprovar a incorporação desses ácidos graxos, assim como dos outros ingredientes. Entretanto, como nós trabalhamos com o peixe jovem, ou seja, numa fase de crescimento acelerado, ele normalmente não ganha peso em gordura, ou seja, maiores pesquisas futuras que nós temos que avaliar em animais de engorda, que eu acredito que nessa fase, o animal em fase de engorda, ele vai adquirir mais gordura, e nessa gordura, se nós alimentarmos com produtos que sejam com um nível de ácido graxo mais adequado, ele vai conseguir incorporar ainda mais esses ácidos graxos benéficos para a saúde humana. Estão sendo testados também outros materiais, com o objetivo de diminuir custos da ração, mantendo o valor nutricional. Atualmente, as rações têm como base soja e milho, que no Amazonas chegam com um preço alto, encarecendo o custo para o produtor e diminuindo as margens de lucro. Além das pesquisas desenvolvidas aqui na Embrapa Amazônia Ocidental, com a Satya Inti e os resíduos da bananeira para o Tambaqui, nós estamos atualmente testando a levedura desidratada de cana de açúcar e o sorgo centanino para a Matrinchã, que é a segunda espécie mais produzida aqui no estado do Amazonas e que possui interesse e relevância comercial. A levedura desidratada de cana de açúcar é um subproduto bastante interessante para a nutrição dessa espécie, porque no estado nós já possuímos municípios produtores dessa cana de açúcar e além das propriedades nutricionais interessantes dessa levedura, como por exemplo o nível de proteína de 27% de proteína bruta, nós também podemos utilizar esse ingrediente no intuito de conferir saúde aos animais, porque esse ingrediente tem efeito probiótico, ou seja, ele pode estimular o sistema imunológico desses animais. Em complementação, nós trabalhamos com sorgo centanino no intuito de baratear o custo da ração, porque substituindo o milho, que é uma comodice que tem um custo elevado para a produção de rações para a espécie, o sorgo é 20% mais barato do que o milho e dessa forma nós buscamos essa diminuição do preço dessa ração. A busca por novos componentes para a ração também é feita por produtores. Um exemplo é o piscicultor Ronaldo Almeida, que formula ração para peixe com menor custo, utilizando ingredientes não convencionais. Vale lembrar que os ingredientes precisam passar por um processo de desidratação, moagem, mistura, adição de água e extrusão com alta temperatura, permitindo o cozimento e formação de pellets que flutuem na água. A flutuabilidade é para que o peixe venha a comer na superfície e não deixe cair, afundar na água, para que a gente tenha parados estragados a água. Ou seja, a gente vê o consumo do peixe. Sim, além de observar a resposta alimentar, a gente pode também evitar perdas dessa ração, porque nós observamos aquela resposta de prontidão. Principalmente as perdas. Se ele está comendo... E aí se ele não comer, a gente para de alimentar. Para de alimentar. Ele está saciado. E aí, consequentemente, evitando as sobras, nós temos também uma melhoria da qualidade da água, porque a sobra vai causar prejuízo. Isso, e a gente vê o consumo 100% da ração. Perfeito. Parou de comer, tem que parar de jogar. Isso aí. Essas iniciativas de pesquisa têm como objetivo ajudar o piscicultor da região norte a obter mais renda na produção de peixes com menor custo na ração. Com os resultados dessas pesquisas, também os consumidores terão mais oferta de peixe com qualidade e saúde em sua mesa. Na Ceasa de Porto Alegre, essa semana se destacou em alta a batata inglesa, comercializada a R$ 2,20, com aumento de 22,22%. E também a cebola nacional, vendida a R$ 1,50, com aumento de 20%. Em baixa, se destacou o pepino salada, vendido a R$ 1,50, com queda de 22,68%. E o agrião, vendido a R$ 0,83, com redução de 17%. No próximo bloco, uma deliciosa receita de biscoito de melado. Música Música Música